Oi, meu povo! Tô sumidinha, né? Tô aqui fazendo um docinho de leite, ó, mexendo, que não pode parar, mas o vídeo não é sobre culinária. Hoje o vídeo é sobre o plantio de milho. Então, vocês que tem rocinha aí, ou não tem ainda e quer saber mais sobre custos, sobre maquinário, o que que precisa, o que não precisa, assiste o vídeo inteiro, viu? Logo depois da vinheta, todos os detalhes até a parte financeira, como funciona, eu vou estar mostrando pra vocês. Essa área aqui que a gente vai plantar. Eu sei que tava com bastante verde, mas vai mexer a terra agora. Os matinhos morrem e a terra fica massinha pra receber as sementes. Outro detalhe, lá no fundo vocês conseguem visualizar, né? A gente já começou a fazer a cerca nova. Se vocês tiver interesse de saber aí quanto que tá saindo pra fazer, né? São os custos, né? São os custos, né? Da roça. Tem muita coisa envolvida. Aí eu posso estar falando pra vocês mais sobre isso. Olha como fica bonito a nossa terra. Ali onde ela passou, ó, verdinho, parece que tá feito. O resto de calcário ficou. Onde tá o calcário aqui costuma ser onde a gente coloca a silagem, né? Como a gente não vai fazer a silagem de milho, mas provavelmente vamos fazer de capim. Então o espaço vai ficar reservado pra tá colocando a lona. Aí a gente não faz buraco, faz reto mesmo, não tem problema. calma. Nossa casa lá no fundo, barracão, granja. Um pouquinho da nossa terra. Começamos já a abastecer a plantadeira. Bora, né, meu povo? Bora plantar o milim. Pessoal, agora a gente vai dar início aí ao plantio. A terra já tá preparada. Tamo preparando aqui a plantadeira, carregando ela. Esses todos aqui são os adubos, né? E aqui é o milho. Como a gente vai estar plantando um saco, a gente vai estar dividindo 5 quilos em cada suportezinho desse. Vou mostrar pra vocês. Pessoal, esse aqui é o milho que a gente utiliza, o plantio. No caso aqui vai ser pra grão, né? É o biomatriz. É o milho híbrido. A gente já utilizou ele na safra passada. Gostou muito do resultado. E vamos utilizar ele novamente. Essa aqui é a distribuidora, né? A empresa. Biomatriz. Eu vou colocar aqui na legenda pra vocês o valor que tá um saquinho desse aqui, viu? Pra vocês terem um cálculo de tudo que foi gasto. Ó, já pesei. Gente, olha como que tá bonito os grãos. É muito bom esse milho, viu? Eu gosto muito. Tá aqui. Vamos pro próximo passo. Vai acompanhando aí. Qualquer dúvida, vai comentando que eu respondo. Bom, falei pra vocês o próximo passo. Aqui tá o grãozinho de milho que eu mostrei pra vocês. E aqui o grafite que eu uso. Eu vou estar colocando todo o milho num saco. Vou usar aqui um saco de ração. Vou colocar esses 5 quilos. Mais o grafite. Gente, pra que o grafite? Pra semente tá deslizando, não tá atropelando uma ou outra. E já lubrificando o disco da plantadeira. É essencial, viu? Faz toda a diferença. Vou mostrar pra vocês como que ela fica depois que eu misturo com o grafite. Pra quem não conhece, né? Ele tá com a poeira ainda, gente. Mas olha aqui como fica. Você vai colocar uma quantidade de grafite que tem aqui fazer uma cobertura no milho, ó. Você vê que você vê o fundinho de rosa, mas tá totalmente coberto pelo grafite. Tá todos os compartimentos abastecidos. Agora, bora preparar. Gente, tá finalizado o plantio de milho. Agora, vamos pedir, né? Uma bênção. Uma chuvinha pra abençoar. Graças a Deus, por nome de plantar. Lá em cima, a gente já tá plantando o capiaçu. E segue aí pra vocês, atualizado. Os valores todos juntos. Vou tá colocando aqui na legenda pra vocês. De quanto ficou o plantio, né? Até aqui. Pois é, né, gente? Se vocês assistiram até aqui, então quer dizer que vocês gostaram do vídeo. Gente, você vê? Não basta força de vontade. A gente tem que tá trabalhando, né? Em cima de um investimento pra ter um retorno. Vamos lá. Acompanha aqui, ó. Vou colocar aqui pra vocês. Calcário, gesso, mais o frete. Deu R$ 1.660. É um custo elevado. Por isso que muita gente não trata da terra, né? Fora que a gente já foi voltando a matéria orgânica, né? A gente tem muito esterco. Então, não tem custo pra gente. A gente já ia fazendo, reabastecendo, né? Vamos dizer, voltando essa matéria-prima para a terra. E fez uma análise de solo. Pra saber se eu preciso de gesso ou calcário. A gente fez essa análise. Costuma custar R$ 20,00, mais ou menos, nas cooperativas, tá? Então, a gente precisou fazer essa reposição aí. Tá. Vamos lá. Adubo. Gente, R$ 1.500. O preço é lá em cima, né? Milho. Milho usamos só um saco, R$ 900. Assim, é um dos melhores. Já é um milho aí que tem uma garantia melhor de, né? E o mais assim, né? Gente. Maquinário. Só de maquinário aí foi R$ 620. É um dinheirinho puxado, né? Totalizando tudo R$ 4.680. E R$ 80,00 é puxado e... Mas precisa, né? Se você tem a terra aí, você tem animal, a gente tem que correr atrás disso. Vamos lembrar de maquinário? Tem muitas aí, muitos sindicatos, né? Que ajudam o produtor rural. Parece que só cobra combustível, né? Eu não sei muito falar sobre isso porque eu não participo de um sindicato, né? Aqui a gente tem o maquinário. Eu coloquei o valor porque a gente presta serviços, então eu sei mais ou menos, né? O valor de tudo. Pra mim aqui só entra o gasto, né? Óleo, combustível e tudo mais. Mas tá aí o valor total. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo falando um pouco, né? Sobre gasto, sobre como é. Comenta aí que eu faço mais vídeo. A gente tá plantando também um capiaçu. Que é muito bom ter capim, né? Então, foi comprado as ramas também. Então, eu posso estar falando um pouco pra vocês sobre isso, tá? E daqui uns 10, 20 dias, a gente vai voltar com milho já. Um tamanhozinho bem, bom. Tem que fazer a cobertura. Tem que fazer muita coisa ainda pra frente. Então, se vocês quiserem continuação, comenta muito aí embaixo, que aí a gente faz o vídeo de novo, tá? Obrigada, viu? e aí